Esse mutirão é para promover acordos com pessoas que tiveram prejuízos na caderneta de poupança nos planos Bresser, Verão e Color 2. A ideia do mutirão é encerrar processos que vêm há muitos anos, são processos de décadas, que datam dos anos 90, e esses processos se arrastam há muitos anos, aguardando uma decisão dos tribunais superiores quanto à solução deles. E agora, recentemente, o STF deu uma decisão num caso semelhante e essa decisão está sendo estendida a todos os processos semelhantes. Então, a ideia não é ajuizar casos novos, é resolver processos muito antigos e que estão aguardando solução. São mais de 700 mil processos abertos no Brasil desde o fim da década de 80. Só aqui em Maringá serão mais de 300 audiências. Os trabalhos estão sendo feitos pelo SEJUSC e pela Clínica Jurídica aqui da Unicesumar. Os alunos da instituição vão poder colocar em prática tudo aquilo que aprenderam em sala de aula. Os alunos têm a oportunidade de compreender o impacto que isso causou lá na década de 80, década de 90, e agora terem a oportunidade de estarem ajudando a população, diretamente à sociedade, a rever esse valor. Então, além do conhecimento técnico, da participação na audiência, do aprender fazendo, tem também todo o contexto histórico e social envolvido. As atividades vão ser feitas aqui na Clínica Jurídica da Unicesumar até dia 30 de agosto. Para o pró-reitor da Unicesumar, eventos como esse são super importantes para o curso de Direito da instituição. É um papel social muito importante para a instituição, para os alunos, porque eles já começam com esse senso social desde o início, como também para a instituição que consegue oportunizar. Além de que, as demandas da justiça também são muito grandes. E quando a instituição de ensino faz essa conexão, ajuda, auxilia na área jurídica, ou seja, os juízes, o fórum, para que algumas demandas acabem sendo solucionadas antes mesmo de um processo.